E aí meus bruxos, beleza? Aqui é o Harry e hoje vamos pra mais um episódio de dicas de trade aqui no canal. Vamos colocar mais 5 jogadores na nossa listinha, que pra quem não sabe, eu deixo um linkzinho aí na descrição de todos os vídeos de trade com a lista de todos os jogadores que eu já mostrei aqui na série e que ainda valem a pena ser usados. Agora vamos lá pro primeiro jogador do vídeo de hoje, pessoal. Vamos filtrar aqui o primeiro jogador do vídeo de hoje, que é o Darmian. Já apareceu aqui o nome da fera, vamos dar uma olhadinha, ele tava sendo vendido por R$2.600 antes, vamos ver se ainda tá desse jeito. Deixa só eu botar aqui o filtro de ouro pra não bugar essa porcaria. Vamos ver aqui, R$2.600, tem mais de uma página. Vamos dar uma olhadinha em R$2.500, ver como é que tá saindo ele por R$2.500, tem uma página, duas páginas. Então vamos vender ele por R$2.500, só deixa eu conferir R$2.400, não tem nada. Então beleza, R$2.500 é o preço de venda aí do Darmian. Eu vou tá comprando ele por 300 coins de diferença pra ter um lucro mínimo de 100 coins, galera. Vou fazer o lance em 5 deles aqui e já volto. Agora vamos pro segundo jogador do vídeo de hoje, pessoal, que é o Felaine. Vamos pesquisar por ele aqui. Felaine, tá aqui a fera. Deixa eu zerar o filtro. Ele tava sendo vendido aí por R$1.700, deve ter baixado um pouquinho. Vou botar direto R$1.600 aqui pra conferir o preço do Felaine. R$1.600 tem quase uma página já. Vamos olhar R$1.700, como é que tá a situação dessa fera. R$1.700 tem uma, duas, três, quatro, cinco. Caramba, tem página pra caramba a R$1.600. Mais 5 páginas. Já não vale a pena a gente tá comprando um jogador pra vender nesse preço. Vamos tentar comprar ele a R$1.300 pra vender a R$1.600. Vai ser difícil. Na verdade, eu vou comprar ele a R$1.400, galera, e vender a R$1.600, que eu ainda tenho aí o lucro mínimo de 100 coins. Vou dar o lance em 5 Felaines aqui e já volto com vocês pra gente ir pro terceiro jogador. Beleza? Vamos pro terceiro jogador do vídeo de hoje aí, pessoal, que é o Henderson. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos filtrar a fera. Deixa eu ver. Opa, a de terra tá ali, ele já aparecendo. Zerar o filtro aqui rapidão. Ele tava saindo por R$1.600, R$1.700, R$1.700, vamos tentar R$1.600 aí, então, de cara. R$1.500 não tem muita coisa, vamos tentar R$1.600 mesmo, então. Ó, R$1.600, uma, duas, três, quatro, cinco páginas. Meu chapéu, tem Henderson saindo pra caramba. Então, não vou comprar ele pra vender a R$1.600. Vamos zerar aqui. A gente vai tentar vender ele a R$1.500, então, pra que eu tenha no mínimo 100 coins aí de lucro, eu vou comprar ele a R$1.300. Lembrando que vocês precisam fazer o cálculo aí por causa dos 5% da EA, né, galera? Então, eu vou comprar aqui a R$1.300, o Henderson, e vou fazer cinco lancezinhos aqui rapidão pra gente ir pro quarto jogador do vídeo de hoje. O quarto jogador do vídeo de hoje, pessoal, que é o Sako, muito usado aí em memes no Facebook. Sempre que a galera quer dar uma zoadinha aí, normalmente acaba surgindo aí o Mamado Sako no meio dos memes no Facebook. É muito arriado o nome desse cara. Vamos ver aqui, R$2.900, tem bem pouquinho. Vamos conferir a R$3.000 como é que tá a situação. Vamos ver aí, uma página, duas, três, nossa, quatro páginas. Quatro páginas, tá tranquilo. Vamos comprar ele pra vender, então, a R$3.000. Lembrando que pra mim ter no mínimo 100 coins de lucro entre R$2.000 e R$3.000, eu preciso comprar por pelo menos 300 coins de diferença. Então, nesse momento, a gente vai tá comprando ele aí por R$2.700. Vou fazer lance em cinco jogadores aqui e já volto. Vamos pro último jogador do vídeo de hoje, então, pessoal, que é o Zabaleta. Vamos filtrar a fera aqui, eu nem vou conseguir dar lance em cinco Zabaleta, porque o preço dele tava em R$2.900. Deve tá no máximo dos máximos que deve ter baixado. Foi pra R$2.800 nesse momento. Até deixa eu olhar direto R$2.800 pra ver. Então, isso significa que eu não vou conseguir dar lance em muitos Zabaletas. Vamos dar uma olhadinha aqui, R$2.900. Como é que tá a situação dele? Três, quatro... E aí não retornou nada. Quatro páginas. Beleza, então eu vou tentar vender ele ainda por R$2.900. Vou dar lance nele aí de R$2.600. Mesma regrinha que a gente usou aí pro sacô. Vamos vir aqui. R$2.600. E com isso a gente tem no mínimo aí 100 coins de diferença. Agora começaram a cobrir meus lances lá. Ainda acabou subindo um pouco minhas coins. Vou conseguir fazer lance em cinco Zabaletas tranquilamente. Deixa eu ver aqui. Mais um a R$2.600. E aqui fechou o último jogador que a gente tinha pra dar lance. Dei lance em 25 jogadores. Tô vencendo 19. Três lances maiores aí dos jogadores que ainda estão no leilão. Eu sei, galera, que com 25 jogadores eu vou ganhar aí uns 10, digamos assim. A Harate é pouco. Mas levando em consideração que vocês fazem isso aqui bem rapidinho. Botam os jogadores pra jogar. Pra jogar não. Pra serem vendidos. E aí vão jogar, vão fazer qualquer coisa. É um trade tranquilo, galera. Até vieram me perguntar sobre o trade snipe. Eu tô tentando fazer, galera. Bota a placa pra gravar aqui e vou tentando. Só que normalmente a minha paciência acaba em 4 minutos. Então eu não tenho muita paciência pra tentar o trade snipe. Eu já prefiro o trade de fixed price. Porque eu simplesmente vou lá, dou meus lances. Aí volto 15, 20 minutinhos depois se eu não tô no play. Aí listo os jogadores. Volto uma hora depois. Compro mais jogadores. Porque é algo que eu sei que eu vou tentar e vai dar certo. Diferente do trade snipe. Porque eu tenho que ter paciência ali pra apertar triângulo, aperta bolinha. Aperta triângulo, aperta bolinha. Aperta triângulo, aperta bolinha. E assim eu vou eternamente até dar a sorte de surgir um jogador. Mas pra terminar o vídeo de hoje, pessoal. Agora que eu já mostrei a compra de todos os jogadores. Vamos dar uma olhadinha nos exemplares deles, digamos assim, vendidos aqui na minha lista de transferência. Montei essa lista hoje pra vocês, galera. São jogadores que com certeza todos vocês já devem ter visto em campo aí nesse FIFA e Ultimate Team 16. São jogadores sempre muito usados na Barclays. Então eu coloquei eles na lista pra vocês. Porque eles são bem tranquilos da gente usar eles pra trade. Galera, vou deixando esse vídeo por aqui. Se você não é inscrito no canal, tá aparecendo um botãozinho do lado esquerdo aí dessa tela. Para que você possa clicar, se inscrever e acompanhar todo o nosso conteúdo. Se vocês gostaram, se eu ajudei vocês, deixa aquele like pra ajudar na divulgação e no crescimento do canal. Fica aqui o meu. Muito obrigado a vocês que assistiram. E até a próxima. Tchau, tchau.